Música Queria agradecer ao professor Júlio Hadler pela apresentação, pelo convite e parabenizá-lo pelo evento, eu fico muito feliz que tenha acontecido e eu espero que isso seja só o início de uma relação muito maior entre a Unicamp e o RMB. Então eu vou falar aqui muito rapidamente sobre a importância do RMB para a medicina nuclear, para a medicina nuclear do Brasil. Então como eu tenho algumas pessoas que talvez não estejam familiarizadas com a área, eu vou fazer uma breve introdução sobre o que é, qual que é a importância, para que serve a medicina nuclear. Vou citar alguns exemplos de procedimentos, uns radioisóticos que serão produzidos pelo RMB e que já são usados na medicina nuclear mundial brasileira. E vou fazer uma reflexão no final sobre a situação da medicina nuclear nuclear e a sua possível interação com o RMB. Então o que é a medicina nuclear? A medicina nuclear, de maneira simplificada, é uma especialidade médica que faz diagnósticos e tratamentos utilizando a administração de pequenas quantidades de substâncias radioativas. Pequenas quanto? Muito pequenas, muito pequenas. É isso que eu vou tentar deixar bem claro. A medicina nuclear, ela pode ser usada em praticamente todas, ou por praticamente todas as especialidades médicas. Então a principal aplicação, sem dúvida, é produzir imagens. Isso pode ser usado, talvez as três especialidades que mais utilizam, sejam a cardiologia, a oncologia para demonstrar a extensão de tumores, a neurologia, mas também é utilizada pela nefrologia, a ortopedia, a dermatologia, a psiquiatria pode usar, até a oftalmologia existe um procedimento para ver se o duto naso lacrimal está perdido ou não. Pode ser usado em cirurgias também. Então, de maneira até fácil de entender, é possível marcar uma substância que se quer procurar na cirurgia. E existe um equipamento que se chama probe, que é como se fosse uma caneta assim, que detecta a radiação e o cirurgião dentro da cirurgia consegue, por exemplo, procurar um tumor que a gente já deixou radioativo antes. A utilização clássica no câncer de mama, quando se quer detectar, se já tem metástase no linfonodo axilar. Então, antigamente, se retirava toda a axila para procurar em 10, cerca de 10, 20 linfonodos, o patologista ficava procurando, um por um se achava, agora não, com essa técnica de medicina nuclear que usa tecnes, que vai ser produzido na RMB, injeta o esperto de tumor, isso aí drena para o primeiro linfonodo, ele é sentinela como se fosse um guarda sentinela, e é o primeiro a receber a drenagem, aí ele fica radioativo. O cirurgião vai lá, ao invés de retirar a pinte de linfonodo axil, ele tira um linfonodo, entrega um linfonodo para o patologista, o patologista estuda com muito mais acurácia esse linfonodo, fatia toda a pressa, e diz se ali tem tumor ou não. Se não tiver, precisa mexer no resto. Se tiver, aí sim, o pé no resto. Também a medicina nuclear pode ser usada em tratamentos. Aqui só um exemplo, tumores neuroendócrinos, captam uma substância que pode ser marcada com tecnes, que é um diagnóstico, mas pode ser marcada com o teste 177, que emite uma radiação beta, uma energia maior, e isso destrói os tumores. Então, isso aqui é o fígado do paciente antes do tratamento e depois do tratamento. Esse basto aqui é normal, isso aqui um pouquinho de material nos rins, o intestino é normal. Então, esse fígado estava todo acometido antes da paciente receber o tratamento, e depois houve uma redução da captação pelas lesões hepáticas. O teste 177 também pode ser produzido no reator. Então, com relação à imagem, que é 90% da medicina nuclear é imagem, por que ela não pode ser substituída por outros métodos de imagem? Por que não pode... Por que tem que fazer a medicina nuclear? Por que não faz ressonância magnética, tomografia, ultrassom? Por que tem que injetar material radiativo no paciente? Simplesmente porque a medicina nuclear tem a capacidade única de produzir imagens de substâncias em concentrações ínfimas. Glicose, hormônios, fosfatos, iodo, componentes de células vivas, do que a gente imaginar. E quanto a esse aspecto de detectar o seu agente contrastante, a medicina nuclear é milhões de vezes mais sensível do que a tomografia para a gente enxergar o seu contraste, do que a ressonância magnética para a gente enxergar o seu contraste, do que o ultrassom para a gente enxergar o seu contraste. Esses milhões de vezes não é força de expressão. Veja se essa tabela aqui compara o método de imagem com o seu agente contrastante, em mol por quilo de peso. Isso aqui está publicado no livro do Dr. Von Schultz. Então, nós temos aqui medicina nuclear, são esses dois do meio aqui, o SPECT, tomografia por emissão de fósforos, porque basicamente é a gama-câmara e a maior parte dos radiofármacos produzidos, os principais radiofármacos produzidos no reator, emissão de emissor, usados em medicina nuclear, eles emitem gama, então está aqui no SPECT, e também tem o PET, a tomografia por emissão de fósforos. Veja que eles detectam de nanograma, de apicograma, de concentração. Enquanto que a tomografia, o ultrassom, precisam de pelo menos milimol. Então, 10 a menos 12 é 10 a nona vezes menor que 10 a nona vezes 3. Ou seja, a sensibilidade do SPECT, do PET, é até um bilhão de vezes maior do que a tomografia para detectar o seu agente contrastante. Isso também é uma implicação direta, que virtualmente não existe toxicidade, ou pelo menos não existe toxicidade grave aos agentes de medicina nuclear, porque a dose farmacológica é muito baixa. Em junho, nós tivemos um simpósio lá na Senem, lá no Rio de Janeiro, justamente quando se discutiu a estratégia nacional para garantir o fornecimento de imolibdênia no país, já que existe o risco dos reatores internacionais pararem nos próximos anos. Essa é uma das grandes justificativas e o grande empenho do governo em ter o nosso próprio reatório, não podendo ficar à mercê da situação mundial. E logo na abertura, o professor Ângelo Padilha, que é o presidente da Senem, ele comentou que há mais de 50 anos a Senem já fornece radiofármula aqui no país. Nesses 50 anos, estima-se que foram fornecidas 50 milhões de doses. E nunca houve nenhum relato de reação adversa grave. Nunca nenhum paciente morreu por injeção de radiofármaco, ou teve alguma reação que resultasse em morte ou internação. Isso a gente sabe, eu trabalho com o de ser nuclear há 25 anos, nunca tive nada para funcionar, isso a gente sabe da prática. Mas, logicamente, em outros países já se fez isso de maneira mais controlada. Esse estudo foi apresentado no Congresso americano, que foi agora em junho, em Vancouver, e se avaliou a prevalência de efeitos laterais causada por radiofármacos. Então, em mais de um milhão de doses de radiofármacos, ocorreram 22 reações adversas, uma frequência de 2,1 para cada 100 mil. E, na verdade, dessas 22 comprovadas, foram 15. E esses foram os efeitos. Rache, cutâneo, uma sensação de flush do radiofármaco passando no corpo, ou náuseas. São só sintomas subjetivos. Nenhuma morte, nenhuma hospitalização causada por radiofármaco, em um milhão de pacientes, de diversos centros, de estudo multicêntrico, em diversos anos. Ou seja, mesmo mudando o técnico que fez a injeção, o farmacêutico que preparou o material, ou quem fez a injeção, não muda o risco em relação ao radiofármaco. Comparem isso com essa notícia que saiu agora, foi em outubro, na imprensa, que uma ONG americana descobriu que o Tilenol causa 150 mortes por ano por reação adversa. Entrando na literatura médica, esse número é maior. Na verdade, esse trabalho aqui, na revista Hipatólogos, mostrou que ocorria uma média de 450 mortes por ano por um simples analgésico. Então não é nenhum exagero entre dizer que é mais seguro injetar um radiofármaco do que tomar um analgésico do tipo Tilenol. Os dados estão aí, não tem como refutar isso. E mesmo assim, a medicina nuclear sofre de alguns mitos, alguns preconceitos, porque ela é perigosa, ela não é perigosa nem do ponto de vista farmacológico, nem do ponto de vista radiológico. E de que não, com ela bastante desconhecida, não, a medicina nuclear deve ser alguma coisa de pesquisa só. É verdade, sim, que a maior parte do conhecimento de fisiologia que se tem hoje foi descoberto por técnicas de medicina nuclear. É um hormônio que não sabia onde ele atuava, marcou o hormônio, viu onde ele vai se ligar, morreu um novo receptor. Agora tem muitos estudos com amiloide, descobriu-se que uma das causas da demência de Alzheimer é a deposição de amiloide em certas regiões do cérebro. Então se marca o amiloide no material radioativo e se estuda em que região do cérebro está tendo a deposição desse material. Mas é óbvio que não é só pesquisa, ela tem bastante uso prático aqui no Brasil, a maior parte dos procedimentos constam da tabela do SUS, e teoricamente deveria ser oferecida a toda a população do país. Medicina nuclear também muitas vezes é confundida com radioterapia, e não tem nada a ver, são especialidades completamente diferentes. A radioterapia usa uma fonte de radiação externa, não manipulável, ela vem lacrada e não pode ser aberta. Medicina nuclear é o oposto. A fonte, ela vem aberta porque ela vai ser manipulada, vai sair tirar a dose, maior, menor, calcular em função de cada paciente. E por isso mesmo, os nossos radiofármacos tendem a ter meia-vida muito curta, e quando você quer fazer só a imagem, uma energia de radiação muito baixa. Então, o exemplo principal da medicina nuclear do Tecnes 99M, e para comparar aqui, o Césio 137, que é aquele docente de Goiânia, que no passado foi muito utilizado em radioterapia. Então, vejam que a meia-vida do Césio é de 30 anos, uma energia gama muito alta, emissor beta. Ainda não passou 30 anos do acidente, ainda não passou uma meia-vida, tem mais da metade da radiação lá. Medicina nuclear, como é que vai ter um acidente grave, com alguma coisa de meia-vida de 6 horas? Nossa, deixou cair, limpa, isso acontece no nosso dia, já vem a faxineira, com vulva, porque já é uma dose que vai ser injetada na veja de um paciente. Então, é tratado, assim, no grosso modo, eu tenho aqui o pessoal da supervisão da proteção radiológica, mas no grosso modo é tratado como uma contaminação biológica, um paciente tuberculoso, que tem alguma secreção dele, que aí é de certa forma bastante mais perigoso do que uma contaminação de Tecnésio. Outra opção é simplesmente sair do ambiente, e esperar um dia, dois dias, sumiu a radioatividade. Comparando com a radiologia, também a medicina nuclear é de certa forma oposta à radiologia. Enquanto na radiologia o equipamento que emite radiação, o da medicina nuclear é um detetor. O contraste da medicina nuclear, da radiologia é radiopaco, da medicina nuclear é radioativo, com apenas a observação que nós nunca chamamos material da medicina nuclear, de contraste radioativo, justamente porque o contraste está associado a altas doses, gramas que são injetadas. Em medicina nuclear, o radiofármaco, ou mais apropriadamente, o radiotraçador, se usam doses, como eu disse, no nível de nanograma, porquilo, picograma porquilo, para ser detectada. A radiação é transmitida através do paciente na medicina nuclear, na radiologia, desculpe, na medicina nuclear o paciente é a fonte de radiação, tudo isso para ter uma imagem principalmente da anatomia, na radiologia, e a medicina nuclear vai contribuir com a imagem funcional. O ideal é ter os dois juntos, e isso é o que tem acontecido recentemente com os novos equipamentos de medicina nuclear que eu vou comentar no final. O que a gente vai marcar? Como eu disse, aquilo que a nossa imaginação, o nosso conhecimento de fisiologia permitir. Alguns são intuitivos, tiroide, sabido há muitos anos que ela usa iodo para produzir seus hormônios, então vamos utilizar o iodo radioativo para estudar tiroide e o câncer da tiroide. Os pulmões têm vários radiofármacos, nós poderíamos, mais óbvio, inalar um gás ou um aerosol radioativo. Os tumores, para crescer, consomem muita glicose. Então, nada melhor para detectar um tumor agressivo do que usar uma glicose radioativa para procurar o tumor pelo corpo. Eu posso procurar uma infecção com as células brancas do sangue tornadas radioativas. Eu posso usar os ossos com fosfato radioativo. Então, vejo aqui o exemplo. um número, que é o osso do braço, fraturado. Como será que é a imagem da medicina nuclear? Na verdade, a imagem da medicina nuclear não vai ser a imagem do osso, vai ser a imagem das células que captam o fosfato e o cálcio, que são os osteoblastos. Tem osteoblasto ativo aqui? Tem, mas certamente eles são muito mais ativos aqui. E a imagem da medicina nuclear não tem a mesma qualidade em resolução da radiologia, mas eu identifico aqui o úmero, aqui está o ombro do paciente, os arcos costais. Essa é uma imagem mais antiga, atualmente ela tem uma qualidade melhor. Mas aqui tem os arcos costais, o osso externo, a coluna lá atrás, os rins excretando esse fosfato radioativo. E nós vemos que tem os osteoblastos captando aqui, o osso está vivo, em cima e embaixo. mas na região da fratura a captação é muito maior. Isso significa que nós vamos usar o exame da medicina nuclear, que se chama centilografia, para fazer diagnóstico de fratura? Óbvio que não, porque isso aqui é mais barato, mais disponível, mais fácil de fazer. Mas, imaginem que esse paciente voltou no ortopedista depois de três meses e essa é a radiografia depois de três meses da fratura. Aí o ortopedista quer saber, bom, será que isso aqui não está consolidando porque eu não imobilizei direito, o paciente está mexendo, isso daí? Ou será que na fratura houve lesão dos vagos que irrigam essa área e não está chegando nem sangue aí para corrigir essa fratura? A primeira hipótese é a verdadeira. Tanto está chegando sangue, está chegando bastante radiofármaco e os osteoblastos são bastante ativos. Então, se a imobilização for mais adequada e se alguns estímulos o ortopedista pode fazer, isso aqui vai se resolver sem a necessidade de um enxerto, por exemplo. Aqui a imagem do equipamento, aqui é uma câmara que detecta a radiação gama. como eu disse, os principais materiais da medicina nuclear os mais utilizados são emissores gama produzidos por reator. E aqui está um paciente que não por acaso é um bebezinho, está de propósito para ficar bem claro que pediatria não é contra a indicação para a medicina nuclear. Pelo contrário, existem alguns procedimentos específicos que são apropriados para fazer crianças, inclusive recém-nascidas. Então, vamos discutir, vou citar alguns exemplos. Então, esse é o reator do IPEM que o Brasil inteiro usa há muitos anos, com uma altíssima qualidade. e mais ou menos 80% dos procedimentos de medicina nuclear, de imagem de medicina nuclear, utilizam o Tecnesc 99M, como o Dr. Perrot mostrou muito apropriadamente, é produto do decaimento do molibdênio 99 produzido no reator. Então, toda segunda-feira, os diversos serviços de medicina nuclear recebem isso aqui, que basicamente é uma caixa de chumbo com o molibdênio dentro. De um lado, nós colocamos um frasquinho de vácuo, do outro de sorofisiológico, o sorofisiológico é puxado pelo vácuo. Há uma reação química aqui, que o NSL do sorofisiológico reage com o Tecnesc, mas não com o molibdênio. E do outro lado, sai uma solução de pertecnetato de sódio. Essa solução nós usamos no nosso dia-a-dia para marcar kits deofilizado. A molécula está na geladeira no kit deofilizado. Então, na hora, nós eluímos o gerador, pegamos o Tecnesc e marca o fosfato, a célula, a hemácia, o que nós precisarmos. Então, doenças utilizadas com o Tecnesc são basicamente todos os mais diversos órgãos e tecidos podem ser utilizados com o Tecnesc ou ele na forma de pertecnetato, do jeito que sai do gerador, ou, mais frequentemente, marcando alguma molécula específica para participar do funcionamento da fisiologia de alguns desses órgãos ou tecidos. Por exemplo, na sintelografia óssea, se usa essa molécula aqui, o MDP, que é o metileno fosfonato, difosfonato, e que é ligado o Tecnesc a essa molécula. Então, o MDP carrega o Tecnesc para o osso. Com isso, se faz um diagnóstico como esse. Essa é a imagem de uma criança que chegou no pronto-socorro com dor no joelho, radiografia absolutamente normal. A dor no joelho, alguns dias e febre. Poderia passar por um torce, mais um resfriado, mas não. Quando o médico estava no plantão, suspeitou de uma infecção óssea, que é infecção aguda, que demora um mês ou mais para causar alteração no raio-x. Ou seja, a alteração anatômica da bactéria destruir o osso, demora pelo menos um mês. agora a alteração funcional é imediata. Eu tenho estudos mostrando em animais que horas após o início da infecção, o exame já se altera. Isso aqui é a fase de fluxo sanguíneo. Na hora que injeta o material, nós já vemos uma checa. Nos primeiros segundos da injeção, já tem mais material aqui do lado direito do que do lado esquerdo. Isso aqui são as cartilagens de crescimento da criança. Isso aqui é normal. com cinco minutos se vê aqui as cartilagens de crescimento normais e aqui, desse lado aqui no osso da perna antiga, tem uma captação muito intensa e anormal. E aqui a imagem do corpo inteiro feita depois de duas horas. O esqueletinho também. Você mostrou o esqueleto? Estou mostrando o outro aqui. E tem as cartilagens de crescimento que são normais. As cartilagens de crescimento normais. E aqui, na região proximal da tíbia, tem essa captação anormal. Considerando que é uma radiografia normal, não pode ser um tumor. O tumor altera totalmente o osso. Então, isso aqui fecha o diagnóstico praticamente de certeza de osteomorite aguda logo no início da doença. Fácil de tratar nessa fase. Mais fácil. Logicamente, o uso mais comum da sintrografia óssea é detectar metástases ósseas. Então, é comum pacientes com câncer de mama, mulher de próstata em homem. Essa é uma paciente com câncer de mama. Essas são metástases ósseas. Tudo isso são metástases de câncer de próstata. Bacia, febre, distorção da coluna vertebral. Essas lesões podem demorar até seis meses para aparecer numa radiografia. E aparecem muito precocemente na sintrografia. e mais modernamente, se faz com um paciente idoso, fica difícil eu dizer se isso aqui é só osteoartrose, artrose, bico de papagaio na coluna ou se tem junto aqui alguma metástase no meio. E aí, com essa técnica que faz o corte, a fatia, a tomografia da medicina nuclear, isso é chamado aspecto. A tomografia no mesmo aparelho que já faz a tomografia anatômica e aí é possível fundir as imagens. Para não fundir cinza com cinza isso fica em tons de vermelho e essa imagem aqui fica como se fosse uma tomografia colorida onde a cor representa o processo biológico que nós estamos estudando. No caso, a atividade dos osteoblastos captando o fosfato. Então, vejam que essa lesão mais alta aqui ela corresponde a osteófita, o bico de papagaio. Essa daqui cai no meio de uma vértebra essa é uma mais baixa que está aqui na altura dos rins que parecia mais discretinha aqui. Essa cai no meio da vértebra não tem lesão nenhuma aqui isso é uma metástase. Não tem motivo para ter essa caputação intensa na verdade e tinha uma discreta irregularidade na tomografia que passaria despercebida não fosse essa fusão de imagem. Um outro exemplo é possível marcar o sangue marcar as hemácias isso é muito fácil de fazer e é usado para detectar sangramento cristinal o paciente que está sangrando evacuou a sangue já fez uma cronoscopia não achou o local de sangramento fez uma endoscopia também não achou é possível fazer o sangue ficar radioativo então nós vemos aqui o sangue circulante no fígado no braço nos grandes vasos nos rins e de repente aparece uma área focal de sangramento e isso pode ser localizado por imagens tomográficas. também é muito usada a sintrografia de perfusão miocárdica com esse radiofármaco que é o cestamib também marcado com tequinésio ou então como opção você pode usar o talha 201 que é um outro radiofármaco esse em geral produzido através de ciclotrofo mas o cestamib é mais disponível mais barato então é muito mais usado o que ele mostra ele mostra o quanto de sangue chega no coração então ele pode ele ajuda a prever o risco que o paciente tem de infarto então o que nós fazemos no nosso dia a dia dois exames um com o paciente em repouso depois acabou a imagem ele corre numa esteira e injeta de novo o mesmo material nós olhamos se há diferença no quanto chega de sangue no coração bom então a captação dos dois é proporcional ao fluxo coronariano e o que nós queremos saber é se existe uma reserva de fluxo quando o paciente corre na esteira então basicamente é isso isso aqui são cortes fatias do coração imaginando o ventrículo esquerdo que tem mais músculo como se fosse um cone e a gente cortando esse cone tem uma imagem como aqui tem o exemplo de alguns cortes então essa é a imagem do ventrículo esquerdo o ventrículo direito é fininho está aqui em azul em repouso quando o paciente corre na esteira toda essa área do coração passa a ter um déficit de perfusão praticamente metade do coração é a parede septal e anterior do coração em repouso ele está assim aqui em um outro corte ao longo do cone esse aqui é o septo aqui está o ventrículo direito então ele corre na esteira o septo e o ápice do coração quase some se esse paciente infartar ele vai perder isso aqui do coração então fazendo esse diagnóstico ele já vai para o catequerismo já pensando em tratar isso em curar o paciente está amplamente demonstrado na literatura que quanto maior a intensidade dessa alteração aqui quanto maior essa diferença maior o risco de infarto e de morte de forma que se o paciente tiver o exame normal tanto o risco de infarto ou de morte é muito baixo isso aqui são a taxa de eventos anuais uma população normal e de normal tem menor que 1% até 1% uma pessoa pode infartar com coronárias normais isso pode demonstrar na literatura ou seja um risco de 0,3 0,5 é muitíssimo baixo na medida em que a alteração da sintrografia aumenta o risco de infarto vai aumentando linearmente e para o cateterismo não é assim isso que é interessante no cateterismo você ter uma obstrução de uma artéria coronária de 90% não quer dizer que o risco de infartar é maior do que quem tem 70% tem vários outros fatores biológicos envolvidos que pode ser que um paciente com 70% de obstrução da coronária infarte antes do que um de 90% esses vários fatores biológicos estão contemplados aqui na sintrografia e também o exame permite de maneira não invasiva fazer a imagem do exilíntrico esquerdo em três dimensões para avaliar também o coração como bomba e ver o quanto o coração ejeta de sangue e o último exemplo que eu vou dar é um exemplo de tratamento o câncer de tiroides ele em geral é um câncer diferenciado que capta iodo então nós podemos enganar o câncer o paciente já tirou a tiroides mas muitas vezes sobrou um restinho ou tem uma metástase e esse câncer ele fica árvido por iodo então o que nós fazemos é deixar o paciente um mês numa dieta pobre em iodo retiramos a dieta todos os alimentos que tem o iodo e a hora que o câncer está muito árvido por esse iodo a gente dá o iodo radioativo para ele só que agora nós não queremos mais uma meia vida curta e uma energia baixa nós usamos uma energia maior que é a bioseoseose-151 que também é produto de fissão do urânio e também é produzido no reator já é produzido no ipen mas metade ainda é importado então o Brasil ficaria alto o suficiente em iodo-131 também e como ele emite um gama que o gama principal é de alta energia mas dá para fazer imagem nos equipamentos de medicina nuclear dá para fazer imagem daquilo que nós estamos tratando então esses são os equipos principais de câncer do papilífero florecular os dois costumam captar iodo intensamente então isso aqui é uma imagem de um paciente que já tinha retirado a tiroide mas sobrou um pedacinho é difícil para o cirurgião tirar toda a tiroide sempre fica um restinho e aqui está a imagem que fica com esse efeito que a gente chama efeito estrela ficou muito radioativo porque captou muito iodo estava muito árvido por iodo aqui está o resto do corpo só que a gente não vê porque a captação é tão intensa teria que aumentar muito o brilho da imagem para ver um fundinho aqui do paciente mas a gente vê que já tinha uma metástase no linfonodo aqui ó um gânglio cervical já captava esse paciente recebeu uma dose alta de iodo-131 uma dose alta alta em termos de medicina nuclear mas ainda milhares de vezes menor do que a radiação usada em radioterapia o paciente ingere esse iodo ele circula no sangue aí é extraído pelas células da tiroide e o linfonodo e depois de 6 meses repetir o exame e vejo que não tem mais nada captante aqui tanto o resto do tiroideano como a metástase foram eliminados e agora a gente vê outros tecidos que captam um pouquinho o diodo o clandosalivares captam um pouquinho a matéria vai para a boca o estômago pode captar um pouco porque o iodeto é parecido com o cloreto a mucosa gástrica metaboliza esses íons e aí tem uma eliminação no intestino mas o paciente está curado ele não tem mais captação nenhuma para finalizar então vou ser um pouquinho mais rápido do meu tempo eu vou só discutir aí é mais uma reflexão sobre o potencial de interação que a gente tem que eu vejo da Unicamp com o RMB eu vejo essa área de radiação como uma possível área de aglutinação da própria universidade porque há uma tendência na universidade os diversos institutos serem meio estanques então pessoal a medicina tem lá a sua área e dentro da medicina quem tem uma especialidade não conversa muito com quem está na outra especialidade as coisas são meio cada um tem o seu foco é meio natural quando você é isso porque tem a sua pesquisa o seu foco a sua ultra especialização e acontece isso imagino na química na física na biologia nas engenharias mas quando nós entramos nessa área de radiação de radioatividade não tem jeito todo mundo tem que trabalhar junto e trabalhando junto surgem coisas melhores e eu vejo aqui a Unicamp como um potencial grande dessa interação porque eu acho que esse problema que existe nas diversas universidades eu acho que é menor aqui na Unicamp a gente está junto ele tem curso junto aqui da física eu tenho alunos de pós-graduação físicas nós temos agora vamos começar um curso junto com a biologia para criar o curso de radiofarmácia na faculdade de farmácia então aos poucos e também estamos começando um projeto está bem incipiente ainda mas um projeto de marcar a substância com o Instituto de Química o professor Carlos Roque do Instituto de Química vai marcar vai marcar uma substância para a gente fazer imagem na medicina nuclear a professora Helene Minatel do Instituto de Biologia está ajudando a criar o curso de radiofarmácia então nós podemos o que seria mais óbvio é tentar criar novos radiofármacos então até hoje tem um estudo de pesquisas mas por uma forte pressão da sociedade pelo monopólio o IPM acaba perdendo entre aspas boa parte do tempo tendo que suprir o mercado e muitos dos radiofármacos simplesmente ele reproduz o que já é feito lá fora é obrigado a reproduzir para suprir a demanda e sobra pouco espaço para o IPM para criar novos radiofármacos e isso seria uma vocação natural das universidades então nós podemos ir atrás de novos radiofármacos fazermos imagens pré-clínicas em animais aprovarmos o nosso comitê de ética aqui da universidade e fazer imagens clínicas a Unicamp felizmente nos últimos anos tem se atualizado nos seus equipamentos então desde 2011 nós já temos o SPECTCT que é um aparelho de medicina nuclear essa parte da frente aqui faz a imagem de medicina nuclear no caso aqui imagem do fígado isso aqui são resquícios de baço de um paciente que o baço tinha sido retirado e atrás é um tomógrafo convencional então o paciente faz a imagem da medicina nuclear aqui no SPECT aí essa maca anda entra no tomógrafo na mesma posição aí nós temos a imagem da medicina nuclear que é muito sensível para detectar as coisas mas não tem resolução não tem o próprio clínico não acredita nessa imagem eu falo isso aqui é um resquício de baço mas onde está isso daí eu quero se eu quiser fazer uma biópsia da fazer mas não sei aonde a tomografia ela é excelente tem uma excelente resolução anatômica vê detalhes da imagem mas não sabe caracterizar o que é cada tecido então eu consigo fundindo as duas imagens consigo saber que essa bolinha que antes o cirurgião pensava que podia ser uma metástase de um tumor que esse paciente tinha na verdade é só um resquício de baço porque o radiofármaco com a NGT é um radiofármaco que se acumula em baço é um colóide que é fagocitado pelos macrófagos do baço e é a mesma coisa esse tecido aqui isso daqui e eu vejo na fusão então a fusão da imagem de novo é como se fosse uma tomografia colorida onde a cor aqui representa fagocitose então o fígado tem células que fagocitam e o baço aqui só que são células de baço perdidas simulando o tumor que na verdade não é tumor esse ano nós felizmente depois de muita luta depois de muitos anos conseguimos o nosso nosso pet essa imagem na verdade não é o do nosso o nosso é um pet muito moderno de última geração é um modelo que é a maior resolução disponível no mundo inclusive nós conseguimos nós fizemos até imagem num projeto em conjunto com o pessoal que estuda metabolismo fazer imagem de bicho de rato e camundongo e fica com uma resolução razoável nesse equipamento aqui ó dentro da bacia e no fêmur por que a biópsia foi negativa? porque a biópsia foi feita na bacia e foi feita do outro lado aqui ó e aqui não tem tumor repetindo a biópsia do outro lado foi positiva nós estamos no processo de importação de um micro pet expect é um aparelho específico para fazer imagem de rato e camundongo é um projeto de pesquisa do professor Lício que estuda obesidade e metabolismo e então essas são imagens do fabricante de equipamento que a gente está adquirindo então isso aqui vai permitir que as novas moléculas potencialmente criadas em conjunto com o IPEM com o RNB nós podemos assim nós nos colocamos eu falo isso sempre com o Jair como se fôssemos um laboratório do IPEM da SEMEM a gente já tem vários trabalhos em conjunto e conseguimos ampliar isso e eu acho que a contrapartida é válida o RNB poderia ser como se fosse um grande laboratório da Unicamp eu acho que essa interação essa aqui também é a imagem do fabricante a única coisa que nós não temos ainda na Unicamp então há muitos anos o professor Júlio e eu nós estamos a gente está atrás de ter o nosso próprio ciclotron aqui na Unicamp para produzir também os nossos radiofármacos de meia vida ultra curta um carbono 11 em 20 minutos ou oxigênio 15 que tem a vida de 2 minutos tem que ser produzido localmente para poder se estudar e também para ter um feixe de neutrons aí tem que ser um ciclotron de pelo menos 19 metros eu fiquei sabendo que tem ciclos muito mais potentes poderia até se discutir com feixe de neutrons potencialmente maiores mas temos que trabalhar mais nisso daí ainda não conseguimos no Brasil existem 11 ciclotros em operação 6 deles são estatais dois no IPEM um na USP no Hospital das Clínicas da USP quer dizer longe do campus da cidade universitária e tem os outros institutos da Senem aqui esses amarelos são privados tem um privado em Campinas tem um em Brasília em Salvador tem um em Porto Alegre e tem o outro de Porto Alegre na PUC a PUC é privada mas ele foi obtido por doação do governo federal então quem sabe a gente coloca mais uma bolinha aqui logo né Júlia e tem alguns esses outros aqui são privados em instalação bom então outra coisa que é uma interação da Unicamp com a NB é contribuir para divulgar e expandir o uso social das radiações de anos antes como o Perrot já colocou a medicina nuclear não deixa de ser parte através da própria Senem parte do programa é parte do programa de saúde mas também do programa nuclear brasileiro sempre teve um apoio proporcionalmente maior da Senem do Ministério de Ciência e Tecnologia do que do próprio Ministério da Saúde eu acho que o Ministério da Saúde mais recentemente tem enxergado mais a medicina nuclear acho que tem um potencial de crescimento muito grande o fato é que a medicina nuclear no Brasil ela é muito avançada mas ainda limitada a poucos centros em relação ao tamanho da população a nossa medicina nuclear é quase três vezes menor que a da Argentina e muitas vezes menor que a americana então veja a distribuição de médicos nucleares no país até 2012 um censo do Conselho Federal de Medicina existia cerca de 500 médicos nucleares 0,25% só do total de médicos especialistas e veja que a concentração maior está no Sudeste Sul e quase nada no Norte muito pouco no Nordeste então basicamente de Minas para cima tirando Brasília são as capitais e grandes cidades que tem medicina nuclear então nós temos um potencial de crescimento é um mercado enorme aqui para a gente suprir derrota nós temos que oferecer medicina nuclear para toda a população não podemos deixar ela restrita aqui ao Sul do país em parte isso acontece por causa disso daqui a formação de médicos nucleares não só médicos nucleares radiofarmacêuticos físicos médicos está concentrada na região Sudeste aqui então vejo que os centros formadores estão todos limitados aqui e o que piora ainda um pouquinho mais dessa situação é que cerca de um terço só dos centros formadores estão em hospitais universitários estão uma parte em hospitais universitários e uma parte muito grande para suprir essa necessidade é feita por clínicas privadas uma clínica privada que tem uma medicina nuclear boa tudo e treina um médico nuclear mas o que é o ruim isso daí qual que é a vantagem de ter medicina nuclear num hospital universitário é justamente a interação entre as áreas especialidades então o nosso serviço na medicina nuclear não é só ensinar o residente de medicina nuclear é quando desce o residente da cardiologia ele aprender a usar medicina nuclear e ver o potencial veio da ONCO veio da Nefro e poder interagir com o resto da universidade ter o radiofarmacêutico o físico médico o radioquímico então isso aí tudo vai vai favorecer a formação de mão de obra especializada e a interação entre as diversas áreas do conhecimento física, química farmácia biomedicina não tem na UNICAMP mas tem faculdades aqui próximas biologia engenharia o viés científico a possibilidade de geração de conhecimento e tecnologia próprias de nosso país então eu imagino o RB como um potencial produtinador de várias áreas nós estamos bastante focados na Faculdade de Ciências Médicas e no Instituto de Física mas a farmácia certamente vai se beneficiar muito de uma interação dessas áreas aqui o Instituto de Química já começou de Biologia também eu acho que se fala eu não tenho experiência nenhuma mas o uso de radioisótipos em agricultura a Faculdade de Engenharia Química nós temos o Dr. Wagner Silva que foi do IPEM periodicamente ele faz até um evento aqui sobre radioatividade nós temos alunos de pós-graduação em conjunto com a Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação concluindo a eliminação da dependência da importação de diversos radioisótipos proporcionada pela RMB é fundamental para expandir a medicina nuclear no país principalmente para o norte e nordeste e o RMB poderá se tornar uma grande ferramenta de ensino pesquisa e assistência para as universidades brasileiras em geral e para Unicamp em particular obrigado